Pra ficar cirúrgico, pra ser aquele corte assim, que o cliente vai tirar o cartão e vai comprar na hora. Não tem outra alternativa. Que não tem outra alternativa. Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar o método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. E aí quando você, vamos colocar aqui, você colocou 200 reais. Você ganhou ele informação da plataforma de anúncios que te vendeu? Sobre a idade da pessoa que compra seu produto? Sobre a localização dela? Sobre até o estado civil dela, dependendo da plataforma e dependendo também da sua habilidade de fazer anúncios. Porque tem as informações que a plataforma te dá e tem as informações que você colhe. Que você instala no seu site um espião, que a gente não é espião, o nome disso é cookie. Toda vez que você vai num site, que você entra num site, tá assim, aceitar cookies. Vocês tem ideia do que vocês aceitam quando vocês falam aceitar cookies? Não, a maioria não tem. Aceitar cookies, você tá aceitando pro dono do site que ele vai colher todas as suas informações. Que ele vai colher quanto que você ganha os lugares que você frequenta seu estado civil. Que ele vai colher o que você gosta de comprar, o que você gosta de ver. Que ele vai colher tudo de você. Porque, dependendo dos cookies, tá? Aí tem até lá, é ver os termos, ler os termos. Aí lá ele fala tudo e ele vai colher de informação. Então, você implementa no seu site, e muitos nem leem, e é natural, a gente nem lê, só aceita. E você implementa no site que você vai querer colher da pessoa. E a pessoa vai clicar lá, aceitar cookies, você colheu um monte de informação. A plataforma de anúncios te deu um monte de informação. E aí você colocou 200 reais lá, e não vendeu. Isso não vendeu nada. Isso não é importante. O importante é que você tenha informação pra vender no futuro. Que você comprou informação pra usar, e pra ter resultado. Só que o resultado depende do seu conhecimento, de saber usar essa informação. E de saber colher também. Saber colher e saber usar. E aí você tá falando, como que otimiza além disso? Otimiza-se anúncio colhendo as informações desse jeito. E aí você colheu, você descobriu a idade, você descobriu o estado civil, você descobriu a profissão, você descobriu a renda, você descobriu os interesses, você descobriu o que ele curte, o que ele gosta. E está na hora de usar essa informação pra fazer uma venda. E aí, é assim que a plantinha cresce. Então, se eu criei um anúncio, e esse anúncio foi veiculado pra X pessoas, eu não tinha informação, veiculei genérico. Mas foram as mulheres de 32 anos, lá de Alagoas, e que gostam, sei lá, de panqueca, e que ganham 2 mil reais por mês, que veram, que olharam meu anúncio. Eu tenho informação que eu preciso pra fazer a venda. E o que é essa informação? Que nos próximos anúncios, que nas próximas vezes eu vou otimizar o anúncio, parando de mostrar pra quem não compra, e mostrando mais pra quem compra. Por quê? Ah, meu produto é caro. Então, caro quanto? Caro X, caro 10 mil no produto. Então eu vou mostrar pra quem pode pagar. A Porsche faz isso muito bem. Ferrari, Lamborghini, faz isso muito bem. A Lamborghini até, o pessoal viralizou um negócio que a Lamborghini falou assim, que não anunciava na televisão. Porque os donos de Lamborghini não assistem televisão. Então, marketing é isso. Negativou a televisão. Pois é, caraca, nunca pude ter uma Lamborghini. Mas deixa eu te perguntar, se é que a gente consegue exemplos práticos disso. Porque agora eu fiquei com dúvida. Por exemplo, vamos supor que você lá fez lá seu anúncio, pegou, investiu 200, não votou nada, e você colheu algumas informações. Como que você faz pra otimizar o anúncio de acordo com as informações que você colheu? Mas, tipo, praticamente, assim, o que você muda no anúncio? Coisas que, de repente, a mulher lá que gosta de panqueca, talvez eu vou usar uma foto de panqueca no anúncio. Sabe essas coisas? Tipo, como que funciona essa otimização na prática? Tá. Se a pessoa que viu o anúncio, o que acontece muito também, que às vezes o seu anúncio é bom, ele gera clique. Primeira coisa de otimização de anúncio, tá? Pra você saber se o anúncio é bom, existem algumas métricas que você tem que olhar. Vamos falar de métricas aqui, de um conteúdo um pouquinho mais complicado. Existe o custo por iniciante, que é o custo que você paga pra plataforma, pra o seu cliente lá no final e iniciar a compra. Não é comprar, não. Iniciar o processo de compra. Iniciar o checkout, no caso. Iniciar o checkout. É o custo que eu paguei pro cliente abrir o meu checkout da QI-Fi lá e entrar. Essa é a métrica principal. Então, você precisa analisar essa métrica. E aqui vai ser um pouco matemático, tá? Em média, a cada quatro iniciantes, a cada quatro inicializações de compra, sai uma venda. Então, pra você não ter prejuízo, você tem que pegar quanto o produto te custa. Por exemplo, o produto me custa 200 reais e o meu custo por inicialização tá 100 reais. Se demora quatro inicializações pra ele vender, eu vou gastar 400 pra vender 200. Não faz sentido. Mas se a inicialização tá em 50 reais, eu gasto quatro pra fazer uma venda de 200 reais. Eu vou gastar quatro inicializações pra vender. Vou gastar 200 e ganhar 200 pra empatar. Também não faz sentido, mas eu sei que se as inicializações forem mais baratas que 50 reais, se as inicializações me custarem menos de 50, eu tenho lucro com esse produto no anúncio, tá? Isso aí, olhar as métricas, olhar iniciate, inicialização, CTR, que é o quão interessante seu anúncio foi, qual a porcentagem das pessoas que assistiu, olhar CPC, custo por clique, são as otimizações que a gente vê pelo anúncio. Mais importante, Daniel, número um, custo por iniciate. Quando você está otimizando, otimizar e escalar é outra coisa. Otimizar é pegar aquilo que você criou e afunilar. Otimizar é isso. Então, escalar é quando você pega o que já é bom e soca dinheiro e ele vai vender muito. Então, aqui a gente está falando de otimização. Primeiro passo da otimização, olhar os detalhes do anúncio. CTR, custo por iniciate, custo por clique. E aí, buscar na matemática do anúncio o que vai me dar lucro. Você vai pegar o seu preço, você vai ver quantos cliques demoram pra fazer uma venda, você vai ver quantos iniciantes demoram pra fazer uma venda e vai usar isso pra otimizar. Só que otimização também, Carol, é todo o processo que o cliente passa. Então, se o anúncio é ruim e essas métricas estão baixas e eu tenho as informações, eu posso colocar uma panqueca lá. Mas, por exemplo, se o meu cliente já é um cliente que é formado, talvez uma autoridade venda mais. porque uma autoridade tem conexão e marketing é gerar conexão. Então, quero fazer uma venda, preciso gerar conexão. Meu cliente é formado. Se eu colocar uma pessoa de jaleco formado pra anunciar, ele vai se interessar, vai gerar conexão com o cliente. Poxa, eu sou formado, tem outro formado aqui igual eu falando bem, vou olhar. Ah, meu cliente gosta, meu cliente é, a maioria deles ganham 10 mil por mês. Então, eu sei que quem ganha 10 mil por mês pode pagar mais. Eu vou usar isso pra decidir o preço. Meu cliente ganha pouco. Então, eu uso o que meu cliente ganha pra definir o preço do meu produto final. Então, é isso. Mas no anúncio, sim. Eu uso as informações do cliente pra mostrar alguma coisa que tem relação com o que meu cliente entende e gosta. Agora, afunilando o resto do processo, na página de vendas, por exemplo, eu coloco lá na página de vendas, também essas informações, só que eu tenho que ver qual que é o lugar que o cliente está parando. Como assim? Vamos supor que eu fiz um anúncio, é matemática. Quem é bom de matemática aqui vai entender se você é ruim de matemática, aprende, porque anúncio também é matemática. É matemática. O que é a matemática? Eu fiz um anúncio, eu mostrei ele pra 100 pessoas. Dá 100, melhor, mil. Que é o CPM, a gente só tem base depois que mostra pra mil pessoas. Mostrei pra mil. Dessas mil, 100 clicaram no link. Então, eu tive um CTR de 10%. Capuloso. Pra quem entende marketing, isso é muito bom, tá? E aí, essas 100 pessoas foram pro meu site. Mais dessas 100, só uma fez o processo de iniciar a compra. Então, vamos supor que eu gastei 200 reais e eu tenho a informação. Eu colhi a informação da maneira certa. Eu sei o processo que meu lead passou. O lead, pra quem não sabe, é o cliente. Eu sei o processo que ele percorreu até o final. Então, eu vou lá. Meu cliente passou aqui, clicou no anúncio. O anúncio foi bom. Ele chegou na página de vendas. Quando ele viu a foto dessa mulher aqui, ele saiu. Então, aquela foto é ruim. Quando meu cliente leu a frase X que eu escrevi, ele saiu. Ou meu cliente viu a página inteira e não clicou no link de comprar. A maioria não clicou. Chegou no final, não fez nada. Falta alguma coisa. Então, aí eu vou colocando elementos. Eu vou fazendo um tentativo e erro aí. Com as informações que eu tenho. Então, se eu sei o que interessa ao meu cliente, eu vou tirando aquilo que ele não gostou. Vou tirando as frases que ele não colocou e vou fazendo outros testes. E aí, o nome disso, gente, é teste AB. E teste AB é fundamental pra você ter resultado no marketing. O que é o teste AB? É quando você vira pra plataforma e fala Olha, eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três, eu tenho cinco sites diferentes. Eu quero que você mostre igualmente esses cinco sites aqui no meu anúncio. Então, das mil pessoas, das mil pessoas que viram, 100 clicaram. Das 100 que clicaram, 25 foram pra cada site diferente. E aí você sabe qual site teve maior performance. Ou se você tem... Ou se você já afunilou os quatro sites e agora tem só um. Você sabe o que a pessoa leu, porque você acompanha a tela lá ao vivo, o que a pessoa tá fazendo, o que ela tá lendo, onde o dedinho dela tá passando. Você sabe tudo. E você sabe onde que você errou no site. Aí você tira ou coloca informações. Seguindo o exemplo dos mecanismos únicos. Aqui eu tô seguindo uma base que você já colocou mecanismo único, que você já otimizou o anúncio que agora você tá no processo da página de vendas. Tá? E aí, página de vendas e advertorial, a mesma coisa ou VSL. O cliente viu ali alguma coisa, é, acabei pulando, né? Anúncio pra página de vendas. Mas o processo normalmente é anúncio VSL. A pessoa começou a ver o vídeo. Então a pessoa clicou no anúncio, ela foi pra um vídeo, e esse vídeo convence ela de comprar. Ela começou a ver o vídeo, em dois minutos ela saiu. Até a VSL é muito boa por isso, porque eu sei quando a pessoa saiu e exatamente o que ela escutou quando ela saiu. Então, se eu falei o preço muito cedo, se eu falei uma informação errada, se eu disse algo que pode ser ofensivo, se eu falei alguma coisa que a pessoa pode interpretar como é fake, como é falso, e tudo isso conta, aí eu vou lá, não, tal frase aqui, deu ruim. Substituo essa frase por outra. Aí a pessoa vai até os quatro, aos quatro ela sai. Esse aqui deu ruim, substituo por outra. Seis, dez, assim por diante. Em vinte e cinco minutos, eu falei o preço, a pessoa não comprou. Coloca outra coisa, vira pro cliente e fala, olha, tem uma garantia aqui, se você não ficar satisfeito, com noventa dias, a gente devolve o seu dinheiro pra que ele clique e vá pro próximo passo. Aí, próximo passo é a página de vendas. Vai ver onde o cliente viu, o que ele viu, onde ele saiu. Se você arrumar tudo, o cliente vai até o seu checkout. E aí, com essas informações que você colheu quando você fez o anúncio, você muda o seu funil, você realmente afunila ainda mais. Outra alternativa. Que não tem outra alternativa, que ele vai perder a oportunidade da vida dele. Porque o fato é, ele vai. Ele não sabe que existe remarketing, que a gente vai anunciar pra ele de novo, mas ele vai. Ele vai. Porque se a gente não anunciasse pra ele de novo, ele nunca mais veria aquilo. Então, ele vai perder a oportunidade da vida. Eu tenho que deixar isso claro pra ele. Que ele vai ser muito burro de perder a chance de resolver um problema por qualquer objeção que seja. E aí, eu uso esse valor que eu investi pra afunilar o meu funil de vendas. Pra otimizar, pra tornar ele cirúrgico. Pego essa informação, uso ela da maneira certa, no próximo anúncio vende melhor. Uau. Nossa. Uau. Muito bom.